Música 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 Onde vocês caam? Porque os seus filhares estão construindo AsEM Techajdi, Não os permanentes estão, Não osstos estão vivendo Existentes dela, Amém. 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 Se formam que o outro problema todo. Se fizeram, os rizaluzários chegaram assim, se foi na frente e meia colocou somente. Os rizaluzários fizeram a casa e somentevam��라. Mas, os rizaluzários estão se tornando bem. Não melhorar o rizaluzário e o rizaluzário. Eles fizeram umaonneza de dar com o rizal. Nós moramos naquela região. O que é isso? É isso aí. Amém. 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 E aí Amém. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Então, o homem está fazendo o homem, que o homem está se tornando como o homem e que esse homem está tornando o corpo. Ele diz que nós somos realmente bons, mas do que nós somos? O homem está devolvendo as pessoas, mas os nossos alunos estão fazendo isso. São os dias e nós estão nos anos. Amém. 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 E eles pedem a Deus. Mas o que você falou. Mão que você treats. Mãe cara que você sente o que as vezes você colocou. Pou o que ele vê não. Quando já saí e aí, isso chegou a nossa vida com um~? Nós doigas que o estado chegando lá dizer Amém. 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 Amém.